o vai para o pecuñan de gorecoa sul de diarrei rap de diarreio e em guassu maria da penha de papapu artigo pô perrei o pecuñan de gorecoa sul o pé hae o de diapô a rando di diapô iwa o pé ou o era ha kunha de ducá o nupã o mbo hou hou kunha de te oi ku ti kunha de te non bo he saen yuei kunha de te oi ko kunha ndivembare tepe oñe em barei ojao kunha kunha gato da iñanga puna vei oputa kuhu je pope oi ko oñe embo sarai kunha nembi porureje o mbo o joká o rapu oñe em guassu rei jai kwa ha nwadji jaii ha kunha de rei oi nupã ha kunha pe oi pewa kunha e nupã ha ha e oi ko wa ena houga pe e ui kuerandive oi pewa kunha oi ko hendive kura houga pe oi pewa o jeku kwa ha oi ko houga pe kura rupi oi pewa kunha e nupã oi pewa kunha e nupã jai kwa houga pe kura rupi ojue rei jai orei kunha e marangatumaria da penha ojeporu oi pewa kunha e nupã do ipe Tchau, tchau.